Gente, ó, é o seguinte Quem quiser fazer seu walking cane Tá aqui, ó Quem quer fazer seu the laser, ó Já pega o seu aí Se não tiver sombra, eu passo pra vocês aí Se não tiver madeira, tá aqui, ó Não precisa de madeira, né? Precisa do the laser Só a gema, meu A gema tá no chão Ah, tem só uma Ah, não, aqui, ó, desculpa Tem mais aí, ó Falei, peguei a vontade É, preciso de duas sombras Uma sombra Duas sombras, tá aqui, ó Uma, duas Quem quer sombra, tá aqui Do gosto Obrigada Faz o seu também, Jota Deixa eu ver O que precisa de tanto aí Precisa de duas Ai, Deus Esse aqui eu vou deixar pro César, então Todo mundo já fez o que for Trophy Não, eu preciso de mais uma loja de joia laranja É, eu acho que é improvável Tô brincando Acho que era set que eu tinha Esse aqui não tem não Tem um clipe Esse é amarelo Esse é amarelo, né? Precisar de... Ah, é um amarelo Tá, o que é Preciso Fechou? Tão tudo mundo pronto já? Jota, você tá morrendo de fome Você não trouxe comida? Eu tenho aqui Tá, então Se eu tiver tudo mundo pronto Eu vou levar lá pro local Certo agora Bora? É que eu preciso de uma resposta Porque vai que vocês... Não, depois eu uso Vocês falam Vocês viram que não foi pra superfície Tá bom Vocês esperam aqui Trophy Joga pra mim um cajadinho do sol No chão Da lua no chão Finalmente tô entrando no jogo de volta Vamos acelerar Agora eu preciso Deixa eu ver Aqui tem um Aqui tem outro Aqui tem outro Aparentemente não tem repetido Eu tô indo lá Estamos chegando, hein Tem algum bicho aí Os bichos estão querendo Voltar aqui A energia Cuidado, galera Corre Ainda não Já tá uma pancadinha nele aí Pra te matar aí Ui, quase agora vai Ixi, com isso aí tu não ia matar não Fica aí pegando sanidade na... No sol Eu tenho que bater com o laser Porque a única arma que eu tenho é um Dark Sword Não adianta bater nele com o Dark Sword Trophy, se você for reto aí Não, o outro caminho reto O outro caminho reto Vai pegar um negócio de privada Não fala que é privada, gente Não é uma privada, isso aí é inegável Não é, não Um bebedouro Eu não sei que privada é essa que vocês estão usando A minha não é assim, não É um bebedouro, então É, não sei por que eu vejo na minha cabeça privada Mas... Pois é O que é com o fundo legal? É uma fonte, gente Fonte de privada Fonte de conhecimento É uma fonte Privada do conhecimento, é isso aí Não, não, Fran Dion Felipe, 98 Obrigado pelo follow Seja bem-vindo aqui à live do Bruno Cistro E do Ricardo E da Trofone E do César E do Montebello E do Franci Ayrton E do Jfire E da Lari Fonte de fazer pipi Bem-vindo Deixa eu falar pra você Que acabou minha energia de luz aqui Agora eu tô sendo guiado Ai Ai Senhores Mac Obrigado pelo follow Também seja bem-vindo aqui à live do Bruno Cistro E do César Do Franci Ayrton E do Ricardo E da Trofone Pode ir lá, Trofio Sem cortes Vamos ver se isso é boa no puzzle Eu leio comentários, tá? Eu não respondo, mas eu leio Vocês querem comida? Eu não Puzzle aí Puzzle Nutella Difícil é o do Meteos Ah, César Verdade Olha os atrofios Atrofio Vamos ver a trofio fazendo Vai lá Errou 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 o Hood Não entre no... Aí, gente Ah, não Não Olha só Para, mulher É o lado da frente É o do lado oposto Para, mulher É o do lado oposto Ah, não é Ai, trofio Não se ela tivesse Acredito Quais os chances, hein? Agora o lado da frente Esse bem aí, ó Na tua frente Esse aí, vai Esse? Não, o outro Outro, outro Errou Meio a meio Meio a meio agora 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 é do meio Do meio dos dois, hein? Deixa ela escolher, gente Deixa ela escolher, gente Calma Vai, trofé Erra Esse? É Não, é um trofé Valeu, a trofé foi ajudado Isso só prova que o Bruno é muito ruim nisso aí Isso só prova que o Bruno é muito ruim nisso aí Um, dois, três, quatro, cinco seguidos Vá, com inveja Com invejinha Com invejinha Com sorte de aniversariante Quem que é? Vai aí, então O César Não, o César não tá aqui Vai aí, então Ricardo Eu sou bom nisso, rapaz Tu vai ver só Cadê o negócio? Cadê o bagulho? Ah Peraí, deixa eu entregar Eu vou ficar aqui no meio Pra filmar melhor Vai lá Já comecei bem O primeiro é só rodear, filho Vambora Eu acho que eu vou pro meio Porque Ali, achei Errou Errou Ah, trofé foi melhor Não queria falar nada, não Ah, mas também ela é aniversariante, né A gente tem que relevar isso Ah, foi há três, cinco dias atrás Nem contou Nossa Eu vou sair daqui Senão Ah, o Bruno ficou atrapalhando Foi, foi o Bruno Todo mundo viu, hein O Bruno atrapalhou É verdade É que é pra filmar desse ângulo que eu tô aqui Aê, aleluia Errou Nossa Ele tá demorando tanto que o César tá tentando já Entrou mesmo E saiu Entrou e saiu Sério? Uhum Cara, pra mim nem é pra esse entrar Esse aqui, ó 3 chance 33% Na tua frente Na tua frente Esse aí Meio, meio, meio Agora O de lá O de lá O de lá Esse aqui? Vai É Errou Alguém pode dar ban lá pra mim No bot Peraí, eu tô entrando aqui Eu tô aqui na tela Peraí Ah, eu não pisei? Ó, o Fran já foi mais rápido Aê, fez o aniversário da Trophy Quantas estações? Então, a gente É baseado no like No vídeo que vai ter No primeiro vídeo Bande de like De velho Então, bota Muito like Esse aqui Agora Esse aqui 5 anos depois, gente Conseguimos, gente Quem quer ir? O Jota ou o Fran? Não faz É A gente podia fazer Para o César também, né? Peraí Mas o César Tá demorando pra entrar ainda Não, então A gente leva A blueprint pra ele De novo Eu tava entrando E caiu Ah Verdade, né? Aí todo mundo fez O seu coisa, né? Peraí Deixa eu filmar o do Jota Tem eu e o Franciar Eu já peguei Eu peguei esse daqui Dessa fonte Você pegou Você pegou Mais um da privada E essa? Da privada Do conhecimento Onde que tá As outras Por lá pegar Olha o Bruno Atrapalhando o Jota Tá vendo? Eu não consigo abrir o mapa Mas é aqui, Trofio Um aqui E o outro aqui Não Errei Peraí 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 Jota Peraí Jota Não faz ainda não Eu já vi Eu já vi Eu já vi Mas eu marquei errado Eu até Eu já vi Eu já vi Pode deixar Pode ir Jota Errou Errou Agora eu esqueci Eu tava vendo o Bruno Trabalhando Para de fazer bullying Gente Só pode fazer bullying Quando é a troca Eu posso falar E agora? Se alguém falar Se eu tiver fazendo E alguém falar Errou Eu vou Dar ban Eu ia falar Eu ia falar Do lado oposto Desse Você acabou De falar Errou Então Deu um ban Em si mesmo Não Mas eu não Tô usando bullying Com o Jota Fai Não O Jota Fai Foi o herói Nosso Dos três Eu acho Que é isso Eu acho Que é isso Aí Agora Eu acho Que é Do lado Do lado Do lado Dele Eu chutaria O sozinho Esse aí Eu chutaria O sozinho Aí eu já Entrei errado Eu sou sinistro Eu acho Que agora É o Do lado De novo Sério Mesmo É Vai lá Errou E agora Não me lembro Volta Volta Cesar Manda um meme Pra mim Hora Isso Esse meme Vai pra frente Os dois Os dois É Os dois Em seguida De lá Pra cá Isso Esse aí Não Esse não É o outro Isso Esse aí Agora O de baixo O longe Agora O longe O longe E agora Outra ponta Boa Ih A Trofa Não tá aqui Pra ganhar Uma coisa Mas ela vai ganhar A Que Cara É tanta coisa Boa Eu resolvo Mandar esse negócio Bem agora Conseguiu pegar Lá Trofe Peguei Tá Vamos fazer De novo Aqui Só pra Cesar Pegar Coisa Agora sou Eu Depois É o Obrigado Gente Vocês São lindos Demais Vamo lá Então Sou eu Agora Primeiro A gente Descobre Que Coisa Achei Um Achei O outro Não É que Vem pra cá Já não achei Você Eu tentei Aqui Tentei Um Dois E Também já foi Todo mundo Beleza Tudo bem Estamos 4 E anda com o mouse Aqui É um dos Dois Ali embaixo Tá no Copenador Já deu branco Em mim Já Deu branco Peraí Deu branco Já Aqui 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 Tá Mas tá Fácil Ó Quatro Cinco Aí Um desses Não É esse Aqui Ó É esse Do seu lado Ali O de cima Não É isso Aqui É o todo É que o meu olho Tá Travado Toque em mim Bruno Ah Vai Não Esse aí O perto Da Arrumei Debaixo Os dois Aí em seguida Sim Não Aqui É esse aqui Que eu tenho que ir É Agora É meu E Aê Boa Aê Bruno Vocês estão Nas cavernas Eu voltei Tem pouco tempo Pro jogo Isso aqui É Os arquivos Ninguém ganhou Né Ninguém ganhou Eu ganhei Você ganhou Porque foi aquele Que Aquele que você Não tinha ganho Então não dá De pegar pro César Não Não dá César Será Não Não veio nada Pra mim Não É Abreu A gente não apareceu Pra ninguém Que eu joguei Nas cavernas Nem nas Ah Infelizmente Ah Que triste Depois eu vou Então pegar É Depois eu te trago Aqui César É Mas já tem dois Aqui Só falta pegar O terceiro Que eu não sei Qual que é Ueba Se der tudo certo Eu tô chegando No jogo Em alguns instantes Vamos ver o Fran fazendo Só por Mas acho que vai dar Esses são os arquivos Que ficam nas cavernas Ficam ao lado Da caverna lunar Cadê o Fran? Vai lá Eu tô fazendo Um também? É Só por graça Isso mesmo Vamos lá Porque a gente Tá ficando com fome Eu também Tô com fome Não Mas vai lá Eu tenho Duas almôndegas E 37 sementes Eu aceito Dez sementes Eu aceito tudo Vai pegar aqui O chão Bruno Você tá velho Não tá não? Tô Demais Obrigado por ter lembrado Vai fazer aniversário Eu vou abrir o jogo Qual é o seu nick No Discord? O Discord? O Discord? Por que, amigo? Isso aqui é o meu nick No Discord Ah, não É, Bruno Ele tá falando Com o de cima Com o Game News Não é que eu tentei Essa educação Porque eu achei Que é outra coisa Eu achei que ele queria Entrar na calma Tipo assim Ah, sério? Ajuda o Fran aí, gente Gente, meu olho Tá piscando de sono Acho que eu tô tão velho Que chega a 10 horas Tô com sono pra dormir É legal, acho Isso Foi bom, foi bom Gravamos aí Gente, reúne todo mundo Que a gente tá voltando Que a gente tá voltando Pra superfície Tá todo mundo aqui, né? Cadê o bicho? Ó, em 3 É isso aí pra pegar ouro Em 3 É isso aqui, ó Pra pegar ouro 3 já foi já Bora O que é isso aí? O que é isso aí? Aqui também Olha o seu Muito Beller Muito Beller Não gosta de jogar com a gente Essa live vai até que horas? Na verdade eu preciso ver aqui Quanto tempo de live que a gente tá? 2 horas Eu comecei a fazer a live pelo menos Oito e meia Oito e quarenta Por aí Não, é a live Mas a gravação Eu acho que a gente tinha meia hora de live, né? A gravação Umas oito e quarenta e cinco Ou cinquenta Não, já tinha passado as nove Já Não, já tinha passado as nove já Eu acho que já tinha passado as nove, sim Ah, sinceramente, como Quanto a gente aguentar, na verdade Não fale isso, Bruno É porque eu já não tô aguentando muito Eu tô dormindo cedo, gente Eu não tô dormindo tarde, mas Eu sou um senhor idola também, Bruno No meio da semana É verdade Somos dois idosos Nós estamos aceitando a nossa idade, né, Truff? Estamos abraçando É, eu tenho uma leve impressão que talvez eu caí Eu também Talvez todos caímos Ah, eu vou até cancelar, cara Eu vou até cancelar já Talvez O servidor foi, será? Não, tá no mal Então acho que eu consigo ver É, acho que Meia hora, uma hora, não sei Eu voltei Ainda nem consegui entrar O César tá Tá difícil, hein, pro César Daquela hora, né? Ô, louco Tô com a dúvida daquela hora Segunda tentativa minha de entrar Bela barba, Ricardo Muito agradecido Você tentou reiniciar o PC, César? Já que você tá conversando Então, é, então Você poderia reiniciar Enquanto você conversa com a gente Tem alguém na superfície já? É, eu não sei como eu consegui voltar Antes de você Tá, então eu vou Coisar aqui Você caiu Eu nem Você falou caiu Já tá saindo do jogo Já e tô entrando de novo Depois que a Trofe chamou de idosa Eu nem comi minhas sementes Eu não chamo ninguém de idoso, não, gente Não, né? Na verdade, a gente enxerga Eu apenas conto verdades Trofe, rejoin the game César points 41 mil, César, você tá com pontos? Pontos que eu nem Não sei Ah, eu tô com os licensing Deixa eu ver quanto de gravação Que tem aqui, gente Que eu acho que eu não tô aguentando Mas não Deixa eu parar a gravação